Hoje é o Dia Mundial de Combate ao Diabetes e um mutirão vai ser realizado para ajudar, né, a identificar novos casos e também orientar aquelas pessoas que têm diabetes, né? Nayara Moura já está lá acompanhando tudo. Nayara, já começou? Oi, Manu, já sim, começou mutirão, já tem um monte de pessoas chegando aqui, olha, você falou 15 milhões no Brasil, só que em Goiás, Manu, um milhão, viu, vivem com diabetes. Eu vou conversar com a doutora Luciana Barbosa Carneiro, que é oftalmologista, e problemas oculares são uma das doenças acarretadas por conta do diabetes não cuidado, né, doutora? Mas primeiro, antes da gente falar dos problemas oculares e das outras doenças, eu quero falar desse mutirão. O pessoal está ali, né, e vamos mostrar ali o pessoal fazendo ginástica, Manu, uma ginástica já logo cedo, aferindo pressão também, tirando a glicemia, enfim, tem vários exames, tanto para aquelas pessoas que querem descobrir se tem ou não diabetes ou pré-disposição, quanto para os que já têm a doença, né? Bom dia. Bom dia a todos, né? Exatamente, né, o diabetes é uma doença silenciosa. A maioria das pessoas, 50% das pessoas que têm diabetes nem sabem que têm diabetes. Então, uma ação como essa, uma ação preventiva, educativa, é importantíssima. Primeiro, para descobrir se tem a doença ou não. Se ela não sabe que tem ou não, não tem nem como tratar, né? E se tiver, vamos fazer os exames para não ter as complicações do diabetes. Porque a cegueira, por exemplo, né, que é uma das complicações, quando a pessoa perdeu 20%, é irreversível. Ela não consegue voltar aqueles 20%, aí pode tratar para não perder mais, nem 30%, nem 40%, né? Então, essa ação, em conjunto com a ação de amanhã, que amanhã faremos a continuação dessa ação lá na Fundação Banco de Olhos. E quem não conseguiu vir hoje, pode ir amanhã, que é dia de feriado, né, ninguém trabalha normalmente. Então, faremos a prevenção, né, para os pés, para os rins, para o coração. Teremos, inclusive, ecodoplas de carótida totalmente gratuito. Então, essa ação de hoje, em conjunto com a ação de amanhã, são ações conjuntas em prol da vida, em prol de não ter complicação no diabetes. Pois é, eu falei aqui por alto, né, mas entre os exames que descobrem a diabetes, quais são os mais comuns e que estão sendo feitos aqui? A glicemia de ponta de dedo e o exame de fundo de olho, que é importantíssimo. Porque no olho, a gente tem a transparência para ver a circulação pequenininha do sangue. E lá eu consigo ver se o paciente tem diabetes ou não. Ele é o espelho da alma, realmente. Então, através do exame do fundo do olho, que nós estamos hoje com quatro especialistas em retina, fazendo esse exame aqui, saberemos se o paciente já tem diabetes e se já tem alguma complicação leve ou grave. E os que tiveram complicação grave, farão laser amanhã, gratuitamente, lá na Fundação Banco de Olhos. Doutora, é só chegar aqui, é tudo de graça, vai até que horas? É tudo gratuitamente, até meio dia, né, chegar aqui, fazer seu exame. Ou se você tiver diabetes, já fala que tem diabetes, se não tiver ainda, fala que não sabe se tem, que vai ser acolhido, feito o exame, vai ser orientado em relação, se você tem parente diabético, né, a chance de você ter diabetes é maior. Então, vai ser orientado em relação à educação física, em relação ao exercício, em relação à alimentação, para você não ter a doença e, se tiver, tratar e prevenir as complicações. Esse é o nosso objetivo. O diabetes, ele não tem cura, né, mas ele tem um tratamento e um controle. Se não controlado, ele pode causar outras doenças graves, inclusive insuficiência renal. Exatamente, né, o diabetes, ele tem controle, né, cura em medicina é um termo muito forte, que nem sempre a gente consegue falar em cura, né, mas o controle já está excelente. E se você trata de forma adequada, você não vai ter falência renal, não vai primodiálise, não vai amputar seus pés, não vai ficar cego, que a cegueira do diabetes é 100% prevenível, né, e não vai ter morte súbita por AVC e por infarto. Então, estaremos fazendo todas essas prevenções no dia de hoje e no dia de amanhã. Porque o paciente que tem alteração aqui hoje, Nayara, é importante falar que ele vai amanhã fazer uma segunda etapa lá na Fundação Banco de Olhos. Então, ele vai ter o tratamento dele completo, praticamente. Então, você, né, que não sabe se tem ou não diabetes, venha fazer seu exame. E você, que já é diabético, venha fazer seu exame do fundo do olho, pra ver se tem alguma complicação ou não. Muito importante você ter isso na sua saúde. Tá certo, doutora. E só antes da gente encerrar, né, muita gente que tá em casa assistindo a gente, pensa assim, ah, mas eu sou jovem, sou saudável, não sou obeso. Isso não quer dizer que a pessoa não pode ter a doença. É, a pessoa, mesmo jovem, né, até criança pode ter diabetes, né. Tem uma diabetes que ela é congênita, que criança, adolescente ou o adulto jovem pode ter também. Então, é importantíssimo ele vir aqui, né, gratuitamente fazer seus exames. E hoje não tem fila, né, tem muitos profissionais aqui pra te atender. Então, você pode vir e fazer seus exames de forma gratuita hoje até meio-dia. E amanhã também lá na Fundação Banco de Olhos. Tá certo, doutora. Muito obrigada pelas suas informações. Manu, eu quero dar um giro aqui e mostrar, olha, rapidamente. Aqui o pessoal vai levar aquela picadinha muito leve, Manu. Acho que você já fez o teste da glicemia também. A gente sabe que quase não dói. Aliás, não dói. Pra mim não dói, é uma picadinha muito de leve. Você faz ali, já testa pra saber como que tá o nível de insulina. Ali tem orientação do que tipo de alimento é alimento bom ali pra você poder, sabe, consumir pra poder ter uma vida mais saudável. Então, você vai passando ali, ó, a fonoaudiologia também, como que tá essa questão, como você tem, né, como tá a sua fala, a sua audição. Tem a parte de enfermagem. Tem ali o pessoal tratando dos olhos. Olha a parte de oftalmologia que a doutora disse, que é justamente pra ver ali o exame do fundo do olho. Tem o pessoal fazendo ginástica aqui, que é uma orientação pros idosos também em casa, né. Como que eles podem se exercitar em casa mesmo, pra não ficarem parados, ociosos ali, sedentários. Tem aferição de pressão. Enfim, tá completo aqui, viu, Mano? Falta só você que tá em casa assistindo a gente. Você que ainda não realizou esses exames ou que tem a doença, corre aqui que tem exame totalmente de graça em frente à praça do HGG. Até meio-dia a gente espera vocês. Obrigada, Nayara. Muito bacana a gente ver essa iniciativa, que não acontece só em Goiânia, não, tá? A gente vai girar agora para o Gabriel Almeida, porque em Anápolis também tem ação no Dia Mundial do Diabetes. E aí a gente vai saber por lá quais são as ações, como é que tá a programação, hein, Gabriel? Oi, Manu. Anápolis também vai celebrar o Dia Mundial do Diabetes com um evento gratuito para os diabéticos aqui na cidade. Um evento gratuito de saúde. Esse evento é organizado pela Associação em Defesa dos Diabéticos de Anápolis, o ADDA. O evento contará aí com a presença de três médicos oftalmologistas, onde os portadores de diabetes vão poder realizar exames de forma gratuita. São exames oftalmológicos específicos com fundo de olho e retinografia, que detectam alterações na retina causada pelo diabetes. Além disso, o evento também terá a presença de enfermeiras, fisioterapeuta, nutricionista e educadores em diabetes, que darão orientações sobre os cuidados com a alimentação, atividade física, a medição de glicemia, a aplicação de insulina e o uso de medicamentos. O evento vai ser realizado na sede da empresa Deluxe Locações, que fica na Avenida JK, no bairro Jundiaí, aqui em Anápolis. Vai ter início às 9 horas da manhã e vai terminar ali por volta de 4 horas da tarde. A expectativa é que cerca de 300 pessoas ou mais sejam atendidas e os interessados devem levar o documento de identidade, um comprovante de endereço e, se possível, Manu, um exame de glicemia recente. E não é necessário fazer uma inscrição prévia. Fica aí para você que é diabético esse convite. Volto com você, Manu. Obrigada, Gabriel, pela orientação. Obrigada pelo convite. É uma prestação de serviço que a gente traz aqui, né, para a população em relação a esse cuidado que todos devemos ter, mesmo quem não tem diabetes, tem que ter esse cuidado e tem que se atentar e puxar a orelha de quem tem. Quantas pessoas aí não têm diabetes, às vezes não cuidam tanto, né? É preciso muito cuidado. 7h40 da manhã.